Olá meus amados, paz seja convosco! Ó nós aqui outra vez, estamos de novo aqui no nosso canal e mais uma vez eu vou te falar Tá gostando? Dê um likezinho, compartilhe, se inscreva no nosso canal Manda pra alguém, olha só, esse vídeo é bom São cinco minutinhos que Deus vai mudar e abençoar a vida de alguém E hoje está imperdível o nosso tema Vamos falar guardando a fé Eu preciso guardar a minha fé Vamos pra palavra do Senhor, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo 7 Diz assim, combati o bom combate Completei a carreira, guardei a fé Guardei a fé Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé É possível alguém começar com fé e na caminhada perder a fé? É possível É possível alguém começar bem, crendo, acreditando, confiando e na caminhada perder a sua fé? É possível A palavra do Senhor diz que alguns, alguns, alguns naufragaram na fé Perderam a fé, naufragou, não chegou ao destino final Não chegou no final, olha só E ele fala, eu guardei, guardar é colocar em lugar de segurança Guardar é colocar em um lugar seguro E a palavra do Senhor diz assim, queridos Olha só, que ninguém, ninguém consegue aproximar de Deus sem a fé A fé é o elo de ligação, é o ponto de ligação entre você e Deus A fé é aquele ponto que faz com que você chegue na presença do Senhor Por quê? Porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus Então eu tenho que guardar essa fé num lugar de segurança Olha o que a palavra do Senhor diz aqui também Lá no livro de Romanos Romanos, capítulo de número 1, versículo 17 Diz assim Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé Como está escrito, o justo viverá por fé A justiça de Deus se revela neste Evangelho Mas é de fé em fé É de glória em glória É de vitória, meu irmão É vitória Olha só por quê Porque o justo viverá da fé Você precisa ter fé Fé para ser curado Fé para ser abençoado Fé para ser próspero Fé para receber o seu milagre de Deus Mas então, meu querido Eu tenho essa fé, pastor Eu tenho essa fé, meu irmão Então guarde ela Guarde essa fé Guarda no lugar seguro Sabe por quê? Porque a circunstância, a crise, o problema, a luta, a dificuldade Vai querer minar a sua fé Vai querer destruir a sua fé Por isso que muitos começaram na fé E terminaram sem Perderam Perderam Mas se você quiser conseguir algo de Deus Você precisa crer Você precisa ter fé Porque sem fé é impossível Agradá-lo Sem fé não tem jeito A palavra do Senhor A palavra do Senhor diz Que o homem que duvida Não recebe nada do Senhor O homem que duvida, irmãos É como a palha E o vento leva Vai para um lado Para o outro Mas se você crer Então guarde a sua fé Acabei a minha carreira Combati o bom combate Mas guardei a minha fé Independente da crise Guarde a sua fé Independente da circunstância Guarde a sua fé Porque com fé Você é muito, muito, muito mais vivencedor E que o nosso Deus te abençoe Seja um homem de fé Seja uma mulher de fé E permaneça até o final Em nome de Jesus E até a próxima Fica na paz